Nerds, detudos, fãs de Jorge, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. E hoje eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma reflexão. É algo que eu tenho pra mim há algum tempo já, que é a política de buffs e nerfs da Infinity War de estúdio da Activision. Bom, nós sabemos que o jogo Call of Duty Modern Warfare, ele tem dois pontos fortes. Um é o Warzone, que está cativando tanto a comunidade, e o outro é a COD League, que é a parte competitiva do COD, que é exclusivo do PS4. Bom, a Infinity War tem mexido nas armas de forma a balancear o Warzone e a não quebrar a COD League. A primeira coisa que eu sugeriria, que eu gostaria que vocês dessem a sua opinião nos comentários, é e se o balanceamento de armas do multiplayer fosse diferente do Warzone? Pra que a gente pudesse ter, primeiro, uma despreocupação de quebrar o competitivo ou de quebrar o Warzone como se a gente fosse mexer as armas. A outra coisa é, por que não? Por que não? Junto com os nerfs das armas, né? E a gente tem visto isso dia após dia. A MP7 nerfada, a MP5 nerfada, a Grau nerfada, a M4 nerfada duas, três vezes. Enfim, eles nerfam, nerfam, nerfam a arma do momento. Eles querem que não tenha a arma do momento. E eu acho até legal que não tenha a arma do momento. Mas que tal, ao invés de ter uma arma do momento, ou nenhuma arma do momento, tenham várias armas do momento? Tem um meta onde várias armas são viáveis. A FAO tava muito interessante pra curta distância. Era uma arma que era viável contra, por exemplo, a 12 e a Origin 12, que atualmente não tem counter no meta. Não tem jeito de você lidar com a Origin 12, a não ser ficando longe e não enfrentando a Origin 12. Então a FAO tinha uma condição muito legal de jogo no Warzone. Já que você tinha que chegar perto do seu adversário. E chegar perto do seu adversário é arriscado. Você tem que sair do cover, você tem que ruxar. Só que a FAO foi revertida por conta da CODLEAGUE. Ela desbalanceou a CODLEAGUE. E qualquer jogador podia matar o outro com dois tiros apenas no peito ou no estômago. Isso não era interessante. Então eu trago pra vocês uma crítica. Vamos dizer, por exemplo, aqui. Aquilo teve no jogo muito tempo, muito tempo esquecida. E ela tá começando a brotar agora. Não houveram mudanças, mas tá começando a brotar graças aos nerfs que outros fuzis tiveram. A FAO tava numa posição interessante no Warzone. Foi nerfada e a gente sabe por quê. A M4A1 já teve numa posição muito mais interessante no Warzone. Foi nerfada diversas vezes. A FR-556 é um cocô. É horrível. E ela não é bufada porque senão ela começa a matar com uma rajada na CODLEAGUE. Porém, as armas semiautomáticas e as armas de rajada no Warzone são altamente desvalorizadas. Isso aqui merecia um pouquinho mais de amor. Seria muito mais interessante se a arma de rajada no Warzone fosse viável, fosse gostosa. A Oden é outra arma horrível. Como o rifle de assalto, ela é muito pesada. Tempo de ADS muito pesado. Velocidade de movimento muito baixa. A bala dela machuca, machuca. Mas o recuo é absurdo. Dava pra dar um pouquinho de amor pra Oden. A M3 tá numa posição boa desde que o jogo teve o seu lançamento. Não foi muito mexida. Mas ela é apenas boa. É aquela arma assim que tá ali no 7,5. Nota 7,5. 7,5. 8. Não é aquela arma que é absoluta dentre todas. Ela tem nicho demais. Não é uma arma tão versátil. Ela é boa de longe. Ponto final. E ela vomita as balas com muita velocidade. Isso torna o pente dela em determinados momentos bem curto. Parece que ela tá tirando feijão. Cara, a Scar é uma das armas mais tristes desse jogo. É uma das mais judiadas desse jogo. Não existe nenhum motivo pra você usar a Scar L no PUBG. Aqui é a Scar 17 porque não pode, né? Name rights, etc. Mas, cara, extremamente pesado. O poder de parada não justifica. A distância não justifica. O pente curto dela não justifica. Por que não dar um pouquinho de amor pra Scar, velho? A K47, mesma coisa. Um recuo extremamente errático. É um dos rifles mais amados da galera. Por que não colocar a K47 mais no jogo? O perfil de dano dela é gostoso. Quem aí não gostaria de usar realmente uma K47 com orgulho? Mas a gente sabe que competitivamente, se você usa uma K47, você tá com desvantagem dentro do jogo, né? A RAM tá num bom lugar. A Grauto 556 tá num bom lugar. A Galil tá num bom lugar, mas poderia ser um pouco melhor. Na primeira semana de jogo, A Infinite Ward já nerfou o alcance da Galil até 26 metros. Ela passava de 30 metros. Já era um alcance bom. Mas ela não vê jogo. Não sei. Não vejo por que esse nerf, né? A Galil precisava de um pouquinho de amor. A N94 nem conversa, né? É até ridículo que um rifle entre no jogo e já caia numa lacuna que, tipo, não tem mínima condição de uso. Não tem a mínima condição de uso. Em parte pela Cod League. Porque se você acerta os dois primeiros tiros, a rajadinha dupla, você só precisa de mais um tiro pra matar. Então o Time to Kill dela fica realmente forte no multiplayer. Mas isso aqui não faz sentido, cara. Então balancear o nosso querido Warzone de acordo com o multiplayer é triste, né? A Alg tá bem, P90 tá bem, MP5 bem forte. Bison horrorosa. Use, tirando o pente novo dela de 41 milímetros, é bem ruim o recuo dela. Mesmo o alcance sendo legal, o recuo dela não vale a pena. Strike é 45, ninguém usa. Triste, triste, triste. Fennec altamente subutilizada. ISO altamente subutilizada. Todas as escopetas altamente subutilizadas, tirando a Origin 12, que tá a Dodói, né? Metralhadora leve, todas altamente subutilizadas. Precisavam de um amorzinho. A Infinite Ward vem devagarinho, bufando aqui, ali, dando uma mãozinha pra que elas apareçam um pouquinho mais. No Warzone, as submetralhadoras, elas têm um balanceamento específico pro Warzone porque elas não podem ser usadas na COD League. Metralhadora leve e lança-mísseis não podem ser usados na COD League, de acordo com as regras. Os fuzis de atirador, todos esses aqui, tirando a CAR, né? Mas todos esses aqui, EBR, CARABINA, SKS, todos precisavam de um pouquinho mais de amor. Por quê? A SKS, a CARABINA, o EBR, todos eles usam munição de Sniper e a munição de Sniper tem uma reserva de 40 balas só. 40 balas. A SKS, ela atira bem rápido, ela mata aí com 4, 5 tiros, dependendo da quantidade de colete. Então você precisa, né, de spamar aqueles tiros. Acaba ficando sem munição. Então não faz sentido você ter tão pouca munição e a sua munição dar tão pouco dano. Você precisa que essa munição dê um dano grosseiro, um dano de 100, um dano de 120. Questão da CAR-98 e dos fuzis de Sniper. Drago 9, horrível, horrível, horrível. Então eu deixo aqui o meu questionamento. Coloque aí nos comentários, coloque a sua opinião. Qual arma que você gostaria de ver brilhar? Tem tantas skins gostosas no jogo, tem tantos traçantes legais. Tem tantas maneiras interessantes de você setar as armas. E a gente vê aqui, por exemplo, 80% do potencial de variabilidade de jogo, de escolha do seu loadout sendo jogado no lixo. Porque ao invés de melhorar as armas, a Infinity Ward só fica nerfando. Bom, dê aí a sua opinião. Diz aí se eu tô exagerando, se eu tô falando bosta. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho